Olá, signo de Sagitário, tudo bem com vocês? Tomara que sim, sejam muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal intuitiva para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de Sagitário. Se você estiver lidando com alguém desse signo, fique à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada. Desde já, te convido a se inscrever nesse canal, peço que você deixe o seu gostei como forma de gratidão, compartilhe, ajude, deixe um comentário, ajude no engajamento para que a gente possa crescer junto, ok? No primeiro comentário fixado também na descrição desse vídeo, eu vou deixar o meu contato para consulta particular. Também vou deixar os links para que você possa fazer o seu mapa cabalístico a fim de conhecer o seu propósito de vida e também o seu mapa astral. Lembrando que as leituras desse canal são intuitivas, são gerais, né? O que cai na mesa é o que eu passo para vocês. Também são para um coletivo, peço que você pegue apenas o que ressoar, o restante liberte para o universo que pode servir para uma outra pessoa. Gratidão, vamos lá? Energias para o signo de Sagitário, política. Mais uma energia. Mais uma energia. energia. O avarento, gente do céu. Mais uma energia. Vou pedir mais cartas, por favor. A consciência. O estresse. Tirar mais cartas aqui que a gente já vai direto ao assunto, tá? Por favor. Universo. Existência. Olha, aqui você já tem um direcionamento para você sair de uma situação, situação, tá? Que você tem mantido aqui, Sagitário, uma estagnação, tá? É como se você tivesse aí tendo que lidar com alguém, tá? Por alguém que você não se sente bem de estar lidando. É uma energia bem densa onde você precisa fingir gostar dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura geral. Pode ser na sua área de trabalho, pode ser na sua área das relações no geral, família, amigos, tá? Pode ser também na sua área de trabalho, colegas de trabalho que você pode estar lidando aí. O condicionamento fala que você se mantém nessa situação como auto-escravização. Você não consegue encontrar uma saída. Você deixa as coisas estagnadas porque você acha que precisa estar nessa situação. Se condicionar, né? É muito mais, diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre as pessoas, né? Pode ser que haja, sim, uma certa manipulação, mas eu acredito aqui que você não tá conseguindo ver, poder visualizar as saídas. Isso só como desculpa, né? Do nosso subconsciente, né? Pra que você não saia de uma situação, pra que você não encontre uma solução. Tem uma coisa de você ali acabar, é... Sabe quando você se contenta com aquilo, você não consegue enxergar nada melhor, tá? Então, a espiritualidade, a gente dá aqui consciência. Tem apego, tá? É isso que eu quero falar. Eu posso estar aqui me conectando com o coletivo, que eu tô sentindo o seguinte. Você coloca no outro a culpa, tá? A respeito de uma falta de atitude sua. Olha, eu não saio de um relacionamento porque fulano, ele faz isso contra mim, tá? Ele me manipula, ele me prende. Exemplos, tá, gente? Adequem. Eu não saio desse trabalho porque é ruim, mas é melhor do que ficar sem nada, é melhor do que trabalhar em outra área. E assim você vai ali postergando, tá? Você não consegue admitir essa culpa. E a espiritualidade aqui aponta que essa culpa, ela tem a ver com a P, né? Então, você não se alinha bem já com essa energia. A política fala isso. A política mostra você, Sagitário. Fingindo que gosta, né? Tendo diplomacia, medindo as palavras, tá? Mas é uma energia pesada, onde você... Você finge que gosta da pessoa e sabe que a pessoa também tá retribuindo ali. Sabe? Então, assim, não é uma troca justa. É uma coisa, às vezes, até mesmo troca de farpas, acidez, tá? Indiretas. É uma energia difícil de lidar. Mas você... A espiritualidade identifica aqui como apego. Olha que é a energia da avareza, né? Então, adequem ao seu momento. Se é um trabalho, é o apego ao trabalho. É um contentamento. Olha, eu vou me contentar com isso aqui. Não tem nada melhor. É uma acomodação, tá? A espiritualidade vai estar mudando isso aqui. Tá? Porque você precisa... Estar tendo esse momento de consciência, que é a energia do carro, tá? E o carro, ele vai se movimentar, vai se direcionar pra onde você quer levar. Tá? Então, dentro de uma situação aqui de estresse, dentro de uma situação... Sabe? É... A chaleira esquentando, né? Vai chegar um momento de ebulição aqui. Porque vocês não estão conseguindo lidar com essa pessoa, com essa situação, com esse trabalho. Sete de espadas, né? Sete de paus. Sobre estresse. Tá? E eu acho difícil alguém conseguir levar por muito tempo essa situação aqui. Tá? Então, no momento de estresse, é uma sobrecarga. Sendo num trabalho, alguém vai te colocar ali uma sobrecarga. Sendo num trabalho, alguém vai te... Enfim, você vai ficar frente a frente com esse entendimento de que... É... Você precisa tomar uma atitude, né? A consciência. Você se despir. Você despira uma situação. Você enxergar o que é que tá acontecendo ali, né? No íntimo da situação. E... Pegar as redes da sua vida, né? Entender pra que lado você quer ir. Pra onde você quer se direcionar. Tá? E o mago fala que isso depende muito de você. E que você não pode ficar colocando a culpa nos outros do que você tem que assumir a culpa. Tá? Concessões. Né? Tem a energia de troca. Mas aqui eu sinto vocês postergando alguma coisa, né? Uma demora pra tomar uma atitude. E... Estagnando numa situação, tá? Que vocês... A energia da existência é o mago. Que vocês têm o poder de fazer isso. Tá? Sagitário aqui vai adquirir uma nova atitude. A fonte, o espírito brincalhão. Tá? A partir do momento que você tiver consciência de onde você quer ir e o que você quer fazer. Tá entrando aqui pra você uma nova oportunidade. energia da fonte. É um portal que você acessa. Um novo cenário. Uma nova porta de emprego. Um... Uma nova atitude. Pra muitos é uma nova atitude. Ressoado como relacionamentos. É uma nova atitude. Onde você se atira com um par de paus. O espírito brincalhão. Sem medo de ser feliz. Né? Saindo de uma situação de contentamento. Pra um novo caminho. Né? Que vai tirar... Olha como o espírito brincalhão é leve. Né? É livre. É solto. É totalmente diferente dessa pessoa que tá usando uma máscara pra lidar com alguém. Que ela sente a obrigação de lidar com aquela pessoa. Tá? Mas isso tem que vir primeiro partir de você. Você precisa entender onde você tá. Você precisa entender o que você está fazendo na sua vida. Como você se colocou nessa situação. Pra que você mesmo possa mudar. Tá? Mudando o seu padrão vibracional. Aí sim você consegue ter uma nova saída. Uma nova oportunidade. Porque é que eu sinto que vocês não estavam conseguindo uma saída. E essa saída. Esse entendimento que vocês vão ter a partir da abertura. Da expansão da sua consciência. Da rendição. Do admitir. Tá? Eu estou nessa situação por causa disso, 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 disso. Um exercício de autoconhecimento. E de admitir a sua parte. Né? Pra... Ou como você contribuiu pra essa situação. Não somente o outro. Não somente o outro. Mas também vocês, né? E a partir do momento que vocês fazem isso. Uma saída vai ficar clara. Uma fonte. Uma nova oportunidade. Uma porta aberta. Né? Pra muitos é alguma coisa que tava ali escancarada. Ali debaixo do seu nariz. Mas você, né? Um momento aí de contentamento. Tá? Sem orientação. Ainda não conseguiu ver. Ok, Sagitário. É isso aqui que eu tenho pra vocês no dia de hoje. Né? Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado. Agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Mais uma vez te convido a se inscrever no canal. Peço que você deixe o seu gostei. Um grande beijo no seu coração. E até a próxima leitura. Gratidão.